Os ingressos são parque-bancada inteira R$ 40,00, meia conforme a lei manda R$ 20,00 e a coberta R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 a meia entrada. Nós estaremos vendendo os ingressos a partir de amanhã, das 9h às 18h, durante a semana inteira, inclusive sábado, das 9h às 18h, e no domingo, das 9h até o horário do jogo, nós vamos estar com a bilheteria aberta. Estamos convocando a torcida, gostaríamos aqui de ter cajas cheias, pelo menos 10 mil torcedores, mas acredito que em torno de 5, 6 mil torcedores devem estar presentes. Nós prometemos que o Botafogo teria suas portas abertas para receber a torcida novamente, com valores mais acessíveis, e nós estamos fazendo isso através do sócio torcedor. Então, nós prometemos um sócio de R$ 50,00, hoje nós temos um de R$ 39,90, que já dá acesso ao campo, entrada livre na arquibancada. Então, compensa para o torcedor ser o sócio torcedor. Além de ajudar o Botafogo, ele vai ter o ingresso dele para entrar no estádio, tem a rede de vantagens em posto de gasolina, supermercado, em cerveja, em comércio, lanchonete, restaurante. Então, além de toda vantagem, quem se associar, quem virar a Botafanático vai ter, dependendo do plano, já acesso ao campo. Nós estamos começando a venda dos ingressos já amanhã, quarta-feira. Então, o torcedor tem um prazo bom para vir comprar o ingresso, fazer o sócio dele. No dia do jogo, nós vamos ter pontos espalhados nas bilheterias, com pontos já para a pessoa também se associar. Quando ela perguntar, quanto custa o ingresso para o jogo? O ingresso do jogo custa R$ 40,00, que é o preço do sócio torcedor. Então, não compensa eu comprar o ingresso, eu vou fazer o sócio torcedor. Então, do lado de cada bilheteria, vai ter um ponto para a pessoa se associar, e vai ter pessoas, o nosso staff, já nas catracas, para falar que ali é a entrada do sócio torcedor. Então, tanto lá na arquibancada, como aqui embaixo, vai ter todo um respaldo.